Fala minha rapaziada, Badarol na área e no vídeo de hoje rapaziada, vamos dar início o quadro que eu prometi aí para vocês lá no canal, se você ainda não assistiu esse vídeo então vou estar deixando o cardzinho aqui em cima, do que vai se tratar o quadro? como prometido a vocês, eu trouxe um profissional, pode dizer profissional? com certeza né, profissional para estar ajudando a gente, tanto a mim, meus animais como ele também vai mostrar um pouco do trabalho dele, vamos conversar sobre arreios para que serve os arreios, como vocês podem perceber ele já está com aqui que ele também vai explicar para vocês para que serve e eu vou deixar agora um pouquinho com ele, se você já está gostando desse vídeo não esqueça de estar se inscrevendo no canal, lembrando de estar se inscrevendo lembrando de estar ativando o sininho das notificações lembrando também de estar deixando o seu like que é para o YouTube entender e estar recomendando para mais pessoas, agora eu vou deixar aqui a palavra com o Sávio Santos CT Sávio Santos de treinamento me tira uma dúvida uma pessoa chegou e me falou assim, pergunte a ele se ele já mexeu nos cavalos do Aras Mucuri sim, trabalhei lá dois anos Mucuri, eu acho que é um dos mais, como eu posso dizer, abrangentes um dos primeiros Aras mais tradicionais do Sergipe de Sergipe inclusive, hoje saí um ponto de lá, está indo para minhas bairras, para o domar também o filho do mexido, o Diego Pepe, com a égua Big Six o meu amigo Diego Braga, do Goiás, de Goiás ou seja, não é por acaso, não é por acaso vamos estar deixando primeiro eu falo em seu nome de quanto tempo você, aquela velha entrevista meu nome é Sávio Santos, eu trabalho com cavalo desde os meus 15 anos de idade há 10 anos eu sou tomador de cavalo trabalhei no oeste da Bahia trabalhei em Feira de Santana e por último, o Aras Mucuri atualmente é a água do trabalho para mim mesmo muito no meu CT de treinamento é o CT Sávio Santos e hoje eu vou estar mostrando aqui um pouco sobre a dificuldade da água de Badarau que ele está se queixando que ela não está obedecendo aos comandos dele, não é isso? está levantando muito a cabeça e sacolejando e o que faz o cavalo ficar parado, quieto não é esse pedaço de corda não é isso aqui a ferramenta é só auxílio o que faz seu cavalo ficar quieto, parado, no boi é uma boa base e eu vou botar esse saio de pó aqui que é um arreio que eu uso até na iniciação dos poutros mas como eu só tenho isso aqui no momento eu vou usar nela para ver o que a gente pode fazer, né? para ver se seu amigo dela se melhora e tira essas cordas porque não tem nada contra ninguém mas acabou esse tempo de estar usando corda corda não é doma, não é base então eu vou botar esse arreio aqui vem a Arianna vem a Arianna ficou um pouco alto, está regulado baixar aqui mais ou menos o que é? comecei de novo, já estava a 3 mil esse arreio aqui eu usei ele aqui, olha exatamente onde está a marquinha porque assim como ele não está em frente aí ele vai baixar um pouquinho daqui a pouco vem para cá mas o ideal é que quando é um breaker como esse a gente usa aqui, por aqui essa parte aqui tem que estar aqui assim na altura da boca isso um pouquinho acima na linha nessa linha aqui, olha enfim tem gente que usa alto tem gente que usa baixo eu uso desse jeito tem resultado desse jeito, entendeu? cada um tem uma maneira de trabalhar, né? essa aqui é uma outra o nome dela é Lilabar Ricks é uma filha do arcanjo-touro aliando com água no roxal arcanjo-touro que é um fenômeno aí, né? ela ganhou vários prêmios na cela do final do Alex Araújo arcanjo-touro filho do Ricks-touro com a água do Diego sabe, só interrompendo hoje ela está com quantos anos? rapaz aproximadamente a idade de serra dela eu não sei sabe, mas ela não tem três anos ainda não certo uns dois anos e pouquinhos não olhei no documento não esqueci até de olhar mas ela é nova pronto e aí rapaziada aquilo que eu falei do zero ele vai colocar já foi passado aquele sai de pula que a gente mostrou na égua anterior na venta é agora lá tem a terceira montada vai ser agora com o bridão com a rede de boca deixa que não tem mar só tem uma marquinha só eu uso eu uso esse bridão aqui que é um bridão de isso é isso é um bridão você vê que é um bridão uma espessura boa que não machuca o cavalo não adianta eu botar um bridão de correção grosso fino acaba machucando a boca do animal animal que não tem costume mas ela já está apta a esse bridão está fazendo as manobras tudo certinho ladeia recua está amolecendo bem a nuca daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também um pouco dela da Lila Barricks olha uma dica que eu vou dar para vocês que mexem o cavalo se tem uma coisa boa é dica então aqui não está a medida ideal certo mas eu gosto de botar um arreio sempre mais folgado se eu for ver que eu vou botar um arreio vai ficar um pouco mais folgado é isso é melhor fica mais fácil é mais fácil você ajustar do que folgar quando está na cabeça do cavalo aí graças a Deus aqui eu não tenho problema com meus cavalos meus cavalos aí eu boto um arreio ele não estressa não tem reação aqui está baixa agora eu vou regular aqui está já na cabeça dela não precisa eu botar ele já estourando na boca dele vai fazer o que? vai fazer isso aqui vai rasgar a boca dele para cima daqui a pouco meu animal vai estar com trauma então eu vou botar a cabeçada não vai deixar eu botar vai ficar inquieto e arrumar um cavalo que não espera por a gente entendeu? aí tem que ter um cavalo que espere por a gente não um cavalo queira desvinhar as coisas olha a regulagem ideal do brilhão que eu uso é esse aqui está vendo? nem alto demais assim nem baixo demais aqui é na linha da boca isso sem fazer ruga topando aqui no canto aqui está vendo? topando aqui nesse canto só que está um pouquinho alto ainda eu vou baixar mais mais acertado um ponto pelos botões um, dois, três três só que esse estudo foi eu que fiz aí ficou um pouco diferente entendeu? vou fogar mais é melhor né? o meu trabalho mais na vontade usa essa barbelinha de couro aqui simples não é nada demais essa rei de corda eu gosto de aquecer os potros antes de montar olha você deu eu solto o cavalo aprende não é ali viu? cavalo é pressão é ali entendeu? vamos para o outro lado para ver se ela está boa não está vem para mim eu solto está mastigando isso é normal vamos ver vamos dar um passo para trás solto uma puta que tem aproximadamente quinze dias de trabalho ela trabalha três vezes por semana não precisa trabalhar um carro mais que isso é um puta novo sinal que não tem nenhuma reação se for se for um pouquinho é normal boto para trás para trás paro voa paro até que espera boa boto dez vezes para trás isso é possível boa esperar eu vou ajeitar tem que esperar por mim isso eu estou construindo uma base para quando chegar lá na frente que eu botar no boi o cavalo ansioso antecipando as coisas não é bom para nada o cavalo tem que esperar pelo cavaleiro eu quero isso ele espera por mim o rapaz passou lá ele olhou mas é normal você gosta de cantar é normal vamos para a pista bora vamos trabalhar na pista aqui eu vou botar ela no círculo um pouco aquecer ela ver que ela está com as orelhas olha se ela está um pouco eu gosto de arisca um pouco apreensiva vou botar ela aqui no círculo até ela ficar relaxada para depois eu poder estar pedindo alguma coisa a ela vou guiando ela aqui boto no círculo minhas pernas nela guiando ela dentro das minhas rédeas está um pouco assustando não é normal é um puto não é eu vou que ele erre porque ele está errando está me mostrando o que é que eu corri entendeu começo no passo relaxo relaxo vou ir para trás para lá para ele com a linha já está caminhando está fazendo o que eu quero paro passo eu tenho que ter o controle de velocidade do meu cavalo porque esse animal vai para os bois se eu não tenho o controle desse animal de velocidade aqui quando ele estiver lá correndo com o boi que um boi riscar ou um boi foi devagar como é que ele vai ficar do lado do boi não fica então eu já tenho que construir a base aqui alívio aqui é alívio agora vamos para o trote alívio a mão aqui bota ela aqui dentro das minhas rédeas vou aqui o secção ela para dentro agora aqui ela é só uma tem 15 dias de trabalho 15 dias montando 3 vezes por semana você que é bom de conta balarão 15 3 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 3 dá 9 dessa montaria dessa poutra hoje 10 montaria também parou deu um passinho para trás boa inspirou por mim agradeço agora vamos para o outro lado né mesmo jeito aqui o ela começou no passo mantém a rédea no passo mantém a rédea folgada tem pressão que está pegando na boca dela você lembra quando começou a rédea dela como era que estava? em pé em pé em pé arisco mas já está já está posso pedir uma virada virou solta isso é muito importante para o cavalo para não fazer curva entendeu? isso aqui eu vou pressar lá na frente quando for para os bolhos se o cavalo não faz isso aqui olha tem perfeição aqui como é que ele vai fazer lá no boi correndo? isso é a base o início e eu ensino para os meus produtos entendeu? para dar uma maneira de trabalhar essa é a minha é o que vem me dando resultado no uso é um tipo de artifício por enquanto eu não estou usando corda nada nossa olha só aqui padrão vou mostrar para o pessoal sombridão dele aquele que eu mostrei no começo da filmagem uma rédea sempre de corda não tem nada aqui então agora que ela já está aquecida está mais relaxada eu vou botar ela no trote vou ensinar algumas viradas a ela virou eu solto vou para o outro lado para o trote virou eu solto paro pensou para trás o carro tem que pensar para trás se ele não pensar para trás não para para frente para frente ele já nasce vou ensinar um pouco ela aqui a usar as mãos bota a perna de fora porque mano é agindo para esforço está cruzando a mão na frente da outra as mãos dela bota a perna de fora abre de dentro tem uma rédea no pescoço fez valeu daqui a pouco ela está fazendo esforço vai queimei veio fez vou estar construindo um arco reverso entendeu fazer um arco reverso construindo o arco reverso é um exercício que eu vou precisar lá no boi pronto movimento de retorno vai correndo no boi aqui olha cruzou a mão não cruzou só eu não posso pensar de vez fazendo ele completa então cruzou aos poucos cruzou ele viu vou mais para esse lado aqui ela está com um pouco de dificuldade para esse lado mas é normal é uma para outra então eu vou tentar amolecer mais a costela dela desse lado de cá para poder o que mais a gente não fez esforço ela virar aqui cruzou eu sou volta para frente puro ela mas que tem a boca dura bota a perna cruzou eu sou eu sou eu sou vou para frente paro volto para trás giro pronto vamos para o outro lado agora tem uma rede no pescoço vinha de fora bota a perna de fora abre a perna de dentro cruzou só sempre o cavalo ele tem um lado que ele tem mas não sei lidar é negligente entendeu geralmente 90% dos cavalos são 10 mas as vezes acontece que quando você vai mexer no dia a dia o lado bom passa a ser ruim e o ruim passa a ser bom entendeu porque geralmente a gente só quer mexer mais no cavalo para o o lado bom não é que é mais fácil né o cara busca logo mais fácil né o cara busca logo só você aqui desse lado olha olha lá vai pronto pescoço paro esse lado está bom não está mexendo para quê então vamos trabalhar o lado que está ruim né e está errando um palazinho em duas velocidades volta no passo tem que ensinar ela queima na rede no pescoço mas essa é esse bom também como ela está assim com as dificuldades para virar pega ela aqui olha uma cerca dessa aqui olha perna olha aqui a cara dela olha lá de o se é perversa a gente tem que ensinar o ladeamento ela está com dificuldade então eu vou estar metendo mais o ladeamento dela para ter conseguido esse exercício que é o arco revesso né o arco revesso também é uma base para o espinho entendeu e movimentar a paleta do senhor quando dá olha vai para frente estou sempre aqui não pega não quer sair não deixa viro cobra aqui funcionamento uso a mão e solto estou com a frente cheio com a nuca olha solto esse é o o método dos meus cavalos eu faço os potros e a galera quiser ver lá no instagram pode ver lá instagramzão na descrição do vídeo como é uma potra que tem pouco tempo de trabalho tem 10 montarias hoje eu não posso estar exigindo muito ela já está um pouco enfadada então se eu for estar exigindo agora ela vai estar brigando e vai me causar um problema no outro dia depois nós postamos mais um vídeo da evolução desse animal né porque assim Deus não fez o mundo em um dia só Deus fez o mundo em seis no set ele descansou então isso é treinamento de cavalo você veja que ela está olha mostra aqui padrão relaxada é um animal que não tem marca nenhuma de espora não tem nenhuma ferida e isso é o que eu quero para os meus animais eu não quero botar uma rei na boca e saber querer que ele faça tudo eu quero botar aqui olha no cérebro dos animais passo a passo de cada vez um pouco de cada vez e assim eu construo o cavalo de boi e o vídeo foi esse rapaziada hoje é só o primeiro dia de um quadro que está só começando então a gente como ele falou aí não é coisa de um dia então a gente vai ter o privilégio agradeço mais uma vez nada por essa oportunidade enorme tanto para mim para aprender quanto para vocês se vocês gostaram deixem aí nos comentários segue ele aí no Instagram para também acompanhar o trabalho e esse foi só o primeiro dia lembrando que vídeo de doma vai estar saindo toda sexta às 11 horas da manhã aqui no canal e é isso viu lembrando que está deixando o seu like compartilhar para os seus amigos seguir ele nas redes sociais e até o próximo vídeo tamo junto obrigado galera e nós vamos estar aí mostrando o que eu puder estar fazendo para ajudar eu vou estar fazendo eu não faço por ninguém eu faço pelo cavalo como eu sempre disse eu amo o cavalo sou apaixonado pelo cavalo eu não trabalho com o cavalo não por dinheiro por status eu trabalho com o cavalo porque eu amo beleza e esse é só o primeiro de muitos viu tamo junto tamo junto valeu e é nóis que eu amo e é nóis ae é nóis Música Música